Rapaziada, não teve live essa noite, porque eu acho que a gente tem alguns compromissos mais importantes. Tem a entrevista do Thiago Nunes na TRETS, não percam, meus amigos da TRETS devem ter feito um trabalho maravilhoso. Ainda não vi a entrevista, vou ver com certeza, mas preciso gravar esse vídeo aqui pra vocês. Vai sair um pouquinho mais tarde, mas achei que ficaria tarde de fazer live. Ainda tem jogo do Atlético Sub-17, muita gente vai ver esse jogo, então falei, vou dar uma descansada hoje de live, vou gravar uns videozinhos. Vou começar a falar sobre o jogo contra o América Mineiro, um jogo num horário um pouco mais diferente, podemos dizer assim, jogo domingo 11 da manhã. E dessa vez a gente vai falar sobre a importância desse jogo contra o América Mineiro. Porque a gente tem uma peculiaridade do Atlético, que ela é extremamente irritante, que é o fato do Atlético, ele só desempenhar, e a gente aí tá falando em desempenho, contra os times de mais apelo do Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Curitiba, que é um clássico regional, o Atlético ele desempenha muito bem. Contra o Inter, fora de casa, parece que os caras se sentem mais motivados. Mas quando você tem até o nível de competitividade baixando, e você olha e você fala, caramba, são jogos mais acessíveis, você vê o Atlético jogando pior, o nível de competitividade do Atlético ele também baixa. Então assim, é muito curioso, e isso não vem só dessa temporada, tá? Isso vem de 2021, 2022, 2023, então acho que não dá nem pra responsabilizar a comissão técnica disso. É, então assim, se você para pra pensar, Grêmio Reserva, Bragantino, são jogos que a gente acaba tropeçando, porque no final das contas, parece que o Atlético ele não tá tão motivado. Aí surge a teoria que o Atlético escolhe jogos. Eu primeiro vou apresentar uma outra teoria pra vocês, tá? Eu acho que o Atlético ele escolhe jogos, acho que essa teoria não tá errada. Mas eu acho que ela vai além disso. O fato do Atlético desempenhar muito melhor em confrontos contra times melhores, eu acho que isso faz com que o Atlético tire muito do seu estado anímico, do seu estado competitivo. Ou seja, o Atlético ele precisa se dedicar muito pra competir contra os principais times. Mas a motivação ela é tão grande ali, que permite que o Atlético tenha muita capacidade competitiva. Por exemplo, contra o Libertar. Cara, assim, foi muito na base do coração. Acho que o Atlético até foi bem. Mas eu ainda acho, o trabalho da comissão pobre o suficiente, e o pessoal ele vai me xingar, ah, mas Thiago ficar falando mal do Turra não é nada contra o Turra, mano. Mas assim, eu ainda não vejo um mecanismo de movimentação sem bola que potencialize o jogador. Eu ainda não vejo um contexto jogando contra bloco baixo que o Atlético saiba lidar com mais facilidade pra atacar dentro do bloco. Então, assim, não dá pros resultados que a gente tem até agora também impedir que a gente fale qualquer coisa do trabalho do Turra. Não é um trabalho perfeito. É um trabalho que eu acho que existem vários pontos de melhora. Então, assim, eu acho que essa falta de conteúdo do trabalho do Turra, ela impossibilita que a gente jogue no automático em algumas partidas. Por exemplo, por que o trabalho do Abel é tão bom e vem brigando através da sua capacidade competitiva ali no elenco, de título em título, assim, briga por Campeonato Paulista, briga por Campeonato Brasileiro, briga por Copa do Brasil, briga por Libertadores. Porque você tem uma capacidade ali daqueles caras assimilarem o que o treinador passa e executarem o que o treinador passa da melhor maneira possível. Então, assim, esse lado automático do Atlético, ele foi se perdendo aos poucos. Eu até concordo em outros momentos do clube. O clube até chegou a ter com o Thiago Nunes, enfim, em outros momentos, realmente. Até mesmo com o Antônio Oliveira, com o próprio Paulo Altoori, mas eu acho que o elenco sente muita falta de saber o que fazer em momentos onde a dedicação não fala por si só. Quando a alma, o coração, o comportamento humano é o suficiente, o Atlético costuma jogar bem. Mas quando precisa de um pouquinho mais de tática, um pouquinho mais de soluções coletivas, o time já sente falta. E o jogo contra o América não é o jogo que o jogador, ele acorda falando caralho, hoje tem um jogo foda pra se jogar. Então, assim, acho que a questão do escolher jogo vai muito dessa insuficiência até agora do trabalho da comissão. Mas por que esse jogo, ele é tão importante? Primeiro de tudo, é o jogo antes da data FIFA, né? O Atlético, ele vai ter 10 dias pra se preparar, pra treinar, pra descansar, pra dar uma amenizada do desgaste da temporada. E eu acho que vão ser 10 dias muito importantes, até pensando nessa insuficiência do trabalho da comissão técnica. Mas, assim, uma coisa é você ir pra esses 10 dias depois de uma vitória, ou depois de resultados favoráveis em sequência. E outra coisa é você ir pra esses 10 dias sem jogo, depois de uma derrota, depois de um resultado frustrante. E não que eu ache o time do América o time mais fácil de você fazer pontos no Campeonato Brasileiro, mas é um time do América que a gente sabe que vem numa fase complicada, é um time do América que a gente sabe que faz um Campeonato Brasileiro difícil, sabe? Então, assim, ganhar do América não é nenhum grande mérito. Inclusive, ganhar desse América deveria ser quase que uma obrigação, porque se eu pudesse fazer uma previsão, é que o América vai reagir no Campeonato. Mas hoje é um time mais simples da gente pontuar, e a gente já deixou muito ponto bobo pra trás. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse. Ir pra essa data FIFA tranquilo pra trabalhar bem, pra daqui a 10 dias enfrentar o São Paulo, já com o Fernandinho, pensar nos confrontos contra o Flamengo, pensar em termos nessa primeira fase de Copa Libertadores. Quando voltar desses 10 dias, a gente vai ter uma sequência muito pesada também enfrentando Fortaleza, Palmeiras, Corinthians. Não vai ser simples, sabe? Então, assim, que esses 10 dias eles sejam os mais tranquilos possíveis. Pensando em tabela, acho que é muito importante, a gente tem alguns confrontos diretos nessa rodada, se eu não me engano, São Paulo e Palmeiras nessa rodada, acho que tem Flamengo e Grêmio também. Jogos onde os adversários podem perder pontos e o Atlético subir ainda mais na tabela de classificação. E eu vou falar uma parada pra vocês, cara. É uma conta matemática exclusivamente minha, mas dentro das minhas projeções, eu divido o campeonato em quatro, tá? São 19 rodadas por turno, eu divido. As 10 primeiras e as 9 últimas. As 10 primeiras e as 9 últimas de cada turno. E eu acho que se o Atlético pontuar entre 15 e 20 pontos a cada quarto de campeonato, o Atlético vai terminar o campeonato muito bem e os objetivos naturalmente vão ser alcançados. Ninguém me falou isso, isso é uma teoria exclusivamente minha. Mas assim, se o Atlético, ele termina esse primeiro quarto de campeonato com 18 pontos, eu, puta, acho muito maneiro, cara, tentar buscar ali nesse primeiro turno algo entre 33, 35 pontos. Porque daqui pra frente, a gente vai ver as outras competições afunilando, então vão ter semanas que, pô, você vai ter os confrontos difíceis contra o Flamengo na Copa do Brasil, será que tu vai conseguir pontuar no Brasileiro? Daqui a pouco vai ter confronto importante, Libertadores? Será que você vai olhar pro Brasileiro? A gente sabe que o Brasileiro não é uma dessas prioridades pro Atlético. Então assim, vencer esse jogo em questão de tabela, voltar a subir, voltar a sonhar em terminar esse período no G5, no G6, eu acho fundamental também. E pra terminar, a gente falou muito em questão de como a vitória pode ser importante, mas pensando em campo-bola, tu vai pra um momento de afirmação sem peças importantes. Eu acho que o Atlético, ele tá vivendo uma mudança grande, não grave, mas uma mudança grande no meio da temporada, e essa mudança grande, assim como qualquer mudança, ela precisa ser validada. E que mudança é essa? Cara, jogar sem o Fernandinho, não ter o Terence com a dose de protagonismo que a gente tava acostumando que o Terence tivesse. Então assim, o Atlético, ele tá se reconstruindo. Um Christian tá ganhando importância a mais nesse time. Um Canobio tá ganhando importância a mais nesse time. Você vê um Vitor Roque jogando de maneira um pouquinho mais diferente. Um time que tá se moldando mais pra ser um time de transição, de contra-ataque. E cara, eu acho que é um time que começa até a contra-atacar melhor. Então, eu acho que pode ser a armadilha perfeita pra enfrentar esse América, esses contra-ataques, e também ser mais um resultado que valide a construção desse Atlético, a formação de um Atlético que tem muito potencial pra ser uma equipe muito forte, tem muito potencial pra ser uma equipe melhor. Talvez jogando diferente, não tem problema. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo que vai ao ar às 6 da manhã. Mas, talvez o Atlético esteja se encontrando numa estratégia diferente do que ser o time super ofensivo. Às vezes, ser o melhor time que transiciona, que bota o adversário pra correr pra trás, pode ser a grande solução pro Atlético na temporada. Então, assim, é um jogo importante, é um jogo pra ganhar e descansar, é um jogo pra subir na tabela, é um jogo pra validar o modelo de se jogar. É um jogo grande, cara. É um jogo grande. Espero que os jogadores, eles cumpram o dever deles, porque, assim, vamos ser sinceros, ganhar time da zona de rebaixamento não pode ser negociável pro Atlético.